Olá, amadinhos! Quero mostrar pra vocês as condições que ficou o meu fogão. Veja, ele queimou, acabei de tirar a panela daqui, derramou aqui, queimou, veja, ficou todo amarelado. E eu acabei de passar até puxa de bombril com sabão aqui, não sai, que tá queimado mesmo. Mas eu uso limpar ele com creme dental. Esses dias tava tão queimado que eu tava querendo até um fogão novo. Pensei, agora não tem mais jeito. Queimou tanto que não... E eu pego o creme dental, em uma quantidade generosa, e deixo aqui, passo aqui nele. E deixo essaboado por um tempo. Aí depois eu venho com o bombril, tá vendo? Eu tô essaboando com o bombril, tá? Eu vou deixar ele aqui por alguns minutos. Agora é só que o meu fogão queima, eu faço isso, ele fica brilhando novamente. Vê que ele tá queimado, não foi só uma crosta que criou, ele queimou. E eu venho depois com o bombril, e aí ele consegue soltar. Coisa tão simples, eu imagino um creme dental desse nos dentes, hein? Esse aqui é o congate, creme dental congate branquinho. Eu passei já o bombril aqui, passei pano, não quis sair. Mas com o creme dental amulece, dá uma pulida, ele pula e fica brilhando. Eu vou deixar aqui dar uma descansada, e eu vou voltar com o bombril, pra vocês verem que maravilhinha que fica. Essas pias de inox também, fica super brilhoso quando a gente faz esse processo nela. Agora eu vou deixar assim, e quando eu for dar o brilho, eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Bom, já deixei ele aqui alguns minutos, né? Agora com o bombril, vamos passar, né? Porque sem isso aqui, não sai, não sai. Eu já fiz esse processo só com o bombril e sabão. Agora, tô passando aqui, ó, o bombril pra fazer soltar. É um processo um pouco demorado, mas fica bom. Pra quem não gosta de ficar com o fogão todo queimado e preto, é feio, né? Esses queimado que usa queimar, é queimado do fogo, não coisa que derramou aí. Porque o fogo ficou aqui fervendo em cima da água que eu tava cozinhando as pamonhas, e derramou a água aqui, e foi queimando, queimando. Fervendo. 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 Ele faz o processo de pulindo. Vai pulindo, pulindo e vai tirando, vai tirando o queimado. A gente pode deixar até secar isso aqui. E aí vem ilustrando que vai ficando bom. Tô aproveitando e limpando a parte de cá, a parte de cá não tá. Vai já. Faz o trabalho completo. Matinhas, eu pus um copinho com água aqui, ó, uma tampinha. Se causa aí, vai secando, né? Porque ela vai secando, tipo um lustra móvel mesmo, né? A gente querer pôr um pouquinho de água, mas no meu eu não vou pôr não, porque não houve necessidade. É um pouco demoradinho, mas é melhor do que limpar com limpa-forno. Porque ele limpa-forno em pasta, muito ácido, agressivo. Isso aqui é melhor do que é ele, porque não estraga a mão e nem mancha. Porque ele até de coisa que pega assim, coisa de alumínio que a gente vai passar, limpa-forno, estraga tudo. Esse aqui não estraga, é ótimo. E demora um pouquinho. Minha água acabou derramando aqui. Deixa eu saber logo aqui. Então, é coisa que... Simples, né? Mas que sempre a gente tem em casa e não agride a pele da gente, não agride a gente em nada. Sempre eu faço coisa que me panela grande, acaba derramando no meu fogão. E de quando eu comecei a limpar assim, tem sido bem mais fácil. Limpar com creme dental. Eu sempre ilustrei minhas alianças, né? Com creme dental sempre é bom, faço limpeza. Então, o inox aceita bem o creme dental, só com sabão de cozinha mesmo, sabão de barra. E o meu fogão da gente fica bom de novo. Esse buraquinho aqui eu vou deixar porque tá difícil pra alcançar lá dentro. Mas veja que, ó, onde estava queimado, ó. Eu vou lavar o pano e passar agora pra tirar o creme dental. Ó. Aí é só passar o pano limpo, né? Para tirar o excesso do creme dental, bem limpinho. E acabou queimado do fogão, né? Tá vendo? Tá vendo? Não precisa de ficar desesperado com o fogão queimado e usando produto ácido perigoso para as mãos, né? Apenas com o creme dental e fogão limpo de novo. Tá vendo como fica bonito? Hum. Viram como estava e como está, né? Algum reflexo que você estiver vendo assim, ó, porque tá molhado, tá? Prontinho, né? Fogão sem queimado de novo, né? Veja que ele já tá bem velho, que isso aqui já tá rustido, já comeu tudo, né? Fogãozinho velho, mas ainda dá pra ficar bonitinho, tá bom? Usando apenas creme dental e sabão. Eu uso esse creme dental com gato, gente, que ele dá uma polida bem maravilhosa e fica brilhoso. Então é isso aí, né? Se o fogãozinho tá queimado, você não quer ir comprar ácido perigoso, então é isso aí. Ele limpa com creme dental, bombril e sabão e uma que tem pessoa que pensa se esfregar bombril e fica todo arranhado. Com o creme dental não fica, porque ele dá assim um efeito rústico assim no creme. Assim, tipo um pó que pule, né? E não deixa arranhar, não está arranhado. Não fica risco do bombril. Mesmo sendo já velhinho, meu fogão não está todo riscado. Porque com o creme dental não fica risco e fica brilhoso. Até para a pia de inox também fica ótimo, tá bom? É isso aí a dica da Irene pra você que quer limpar o seu fogão que está queimado. Eu, às vezes, ficar desistindo dele, né? Que essa parte daqui estava pretinho, bem horrível. Por causa de panela grande que derrama coisa aí, queima e não saía mais. Então, de quando eu passei a usar o creme dental e fazia assim, tem ficado bem melhor o meu fogão. É isso aí, a passadinha da Irene. Até a próxima dica. Tchau, tchau.